Música Estamos de volta com o programa Direção Espiritual Muito obrigado você que participa conosco, você que nos acompanha Essa música que nós cantamos hoje no início do programa, essa belíssima canção A mão de Deus, está no meu novo trabalho, apresento ele aqui ó Meu novo filho né, o CD é sempre um filho que nasce, solo sagrado, um novo trabalho Estou aqui soprando, soprando aquilo que Deus me concede diariamente, a oportunidade de conhecê-lo Esse trabalho está muito especial para mim, tem algumas canções inéditas Algumas regravações de músicas que fizeram parte da minha história também, que fazem parte da sua história Você tem a oportunidade de adquiri-lo através daqui da Canção Nova, 0 operadora 12-3186-2600 Você pode adquirir também pela loja sacra, www.lojasacra.com.br E também em todas as lojas americanas do Brasil, que é a principal distribuidora hoje de música Onde os CDs estão disponíveis Você que tem vontade de peregrinar conosco, nós estamos preparando um roteiro muito especial agora para novembro Que é, até recebi um e-mail bonitinho hoje aqui da Fabiana, da Obra de Maria Me dando uma sugestão de como chamar essa nossa viagem Os caminhos de João Paulo II e também da Divina Misericórdia Nós iremos na República Tcheca e na Polônia Sairemos no dia 17 de novembro e voltaremos no dia 27 Serão 10 dias de viagem Entre em contato conosco, nos telefones que aparecem aí Aqui na Canção Nova também você pode comprar esses pacotes de viagem Porque, na verdade, as peregrinações que agora nós realizamos É uma parceria da Obra de Maria com a Canção Nova Você que acompanha a Canção Nova Sabe que a Obra de Maria hoje tem oportunidade de sustentar A missão que ela realiza, não só no Brasil, no mundo Talvez você não saiba, mas a Obra de Maria tem um trabalho lindíssimo na África Meu querido amigo Gilberto, com os seus consagrados Estão presentes em diversos lugares do Brasil e do mundo Levando a palavra de Deus com obras missionárias E essas viagens são uma forma que nós temos de ajudar também A Obra de Maria a manter esses trabalhos missionários De maneira muito especial na África Gilberto tem uma despesa muito alta Com o trabalho que eles realizam em Angola e Moçambique E a Obra de Maria é a parceira da Canção Nova Ao peregrinar pela Obra de Maria, você ajuda Obra de Maria e ajuda também a Canção Nova Então se você liga aqui na Canção Nova Ou liga na Obra de Maria Vocês estão ajudando as duas obras Nós chegaremos na República Tcheca Será o nosso primeiro destino Na verdade, a República Tcheca não faz parte dos caminhos de João Paulo II Mas lá nós visitaremos a igreja dedicada ao Menino Jesus de Praga Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe falava muito A devoção do Menino Jesus de Praga E além de passeios turísticos, todo mundo diz que Praga é uma das cidades mais bonitas no mundo Nós teremos a oportunidade de conhecê-la De passar pelos lugares históricos de Praga Na Polônia nós começaremos conhecendo a cidade de Cracóvia Onde João Paulo II foi bispo e viveu grande parte da sua vida Também em Cracóvia visitaremos o Santuário da Divina Misericórdia E locais relacionados à vida de Santa Faustina Passaremos também na cidade natal de João Paulo II Conhecendo a igreja onde foi batizado, onde ele fez a primeira comunhão Passaremos nas Minas de Sal, que é patrimônio da humanidade Passaremos em Auschwitz, onde nós lembraremos do terrível acontecimento do Holocausto De milhões de pessoas, entre as quais São Maximiano Kolbe e Santo Edith Stein E depois seguiremos para conhecer o Santuário da Padroeira de todo o povo polonês Em Varsóvia, que é a capital do país, faremos a última parte com uma visita cultural e histórica Todos os dias com as nossas missas, a oportunidade de fazer a reflexão De criar dentro do contexto da peregrinação Um fio condutor que facilite a nossa adesão ao Evangelho Gente, quero também aproveitar a oportunidade Sexta-feira agora, o Instituto Cultural Flávio Gutierrez O BNDES, a Universidade Federal de Minas Gerais A Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade Nos convidam para a inauguração do Museu de Santana No dia 19 de setembro, sexta-feira, em Tiradentes, Minas Gerais O evento era início com o cortejo que sairá às 17 horas da rua direita Em frente ao número 224 Eu faço questão de fazer esse convite Porque eu acompanhei a montagem desse museu E eu fico impressionado com a família Gutierrez de maneira especial A minha querida amiga Ângela Que tem um trabalho muito grande em preservar a memória religiosa do povo brasileiro São coleções de imagens Imagens que em um determinado momento da história foram veneradas E agora entram para o contexto da cultura Claro que a gente vai lá também com respeito É um respeito religioso você olhar Para aquelas imagens que já fizeram parte das famílias De igrejas, de situações que nós desconhecemos Onde viveram aquelas imagens Ajudaram a rezar Porque a gente sabe que uma imagem Ela é uma dimensão simbólica da vida Nos ajuda a rezar E a Ângela sempre com essa preocupação A família toda dela, a Cristiana também Eles estão muito ligados à arte Uma família que tem uma tradição muito grande Em colecionar mesmo a arte barroca Essa arte mineira E o Museu de Santana será uma oportunidade Que nós temos De preservar um pouco dessa espiritualidade De dar ao povo brasileiro Cada vez mais Santuários assim O museu é um santuário de cultura Onde a memória não se perde Eu admiro muito As pessoas que preservam A memória desse país E a nossa querida amiga Ângela Gutierrez É uma dessas pessoas que faz Que fazem Ela faz a diferença No Brasil hoje Ao nos proporcionar Ao ter essa preocupação Em preservar a memória do povo Tão bom quando a gente É igual a nossa reforma lá Da Igreja do Rosário A gente ter O cuidado Essa sede imobiliária Que derruba tudo hoje Os patrimônios sendo destruídos Virando prédios modernos As nossas igrejas sendo derrubadas É tão triste Quando um país Deixa de preservar a sua memória Porque perde a oportunidade De mostrar às gerações futuras Quem fomos Porque eu não tenho condições De olhar para aquele que eu sou hoje Sem também costurar Nessa minha memória presente Nessa minha consciência presente Os que foram antes de mim Se você quiser compreender-se Você tem que olhar para os seus avós Se você quiser saber Por que você age assim Assado Você precisa prestar atenção Nos seus pais Eu sempre digo que A melhor maneira que você tem De compreender-se De fazer essa Essa abordagem Sobre si mesmo É você prestar atenção Em quem te criou Em quem teve influência Sobre você Tão interessante isso No processo do nosso Amadurecimento humano As pessoas Exercem influência Sobre nós E depois a gente Assimila isso E não sabe mais separar Isso é da minha mãe Isso é do meu pai O que a gente sabe É que nós nos tornamos Essa mistura De encontros E de influências Que nós recebemos Essa é a nossa memória Né? É aquilo que eu começo A investigar Para ter consciência De quem sou Eu não posso Saber quem eu sou Se eu não olho Para quem é a minha mãe Quem é o meu pai Quem são os meus irmãos Como eles lidaram comigo Se eu vim antes Né? Ou se eu vim depois deles Como eles me receberam Como é que foi a minha educação O lugar onde eu estudei Muito interessante Quando nós Nos apercebemos De todo o contexto Que nos gera Isso é conversão Também, né? Porque as vezes Eu só tenho condições De mudar uma atitude Quando eu busco A raiz Que desencadeia Aquela atitude Nós não podemos Olhar os gestos Desvinculados Das raízes Que os geram Eu não sou por acaso Você não é por acaso Nós não temos Como Chegar A uma Um amadurecimento Se a gente não Olha esses bastidores Se a gente não Pega um pouco Esse cordão Da nossa história E começa a investigá-lo Então a gente Toda vez que nós temos A oportunidade De Se conhecer Naturalmente A gente vai Lidar Com as pessoas Que estão Intimamente ligadas A nossa história Eu não sei nem Por que eu estou falando disso Sabe? Por que eu estava falando Dessa história? Não Enfim É o cansaço Da peregrinação Que cansou o corpo Mas me deu um descanso De alma muito grande Estou muito feliz mesmo Viu? Há muito tempo Eu não me sentia Tão feliz Tão leve E eu agradeço muito A oportunidade De ter vivido esses dias Onde eu me desloquei E tanta coisa especial Aconteceu dentro de mim Tanta coisa boa Aconteceu No meu coração Haverá sido Santos Lá de Cuiabá Fala assim Padre O que devemos falar Para os católicos Que acham que os padres Devem se casar? Uai Que eles cuidem Da vida deles Já que eles se casaram É brincadeira Engraçado né Que o povo fica preocupado Se o padre pode casar Se deve casar Eu não vejo nenhum padre Fazendo manifestação Indo para as ruas Gritando Quero casar Quem fica preocupado Com essa história São os outros Minha gente A vida religiosa Exige Desculpa A vida religiosa Quando eu falo Eu vou ser mais claro Que a gente tem vida religiosa E vida sacerdotal Nos dois caminhos Por exemplo O freio O irmão Que não é padre Ele é apenas um Apenas não Pelo amor de Deus Isso não pode usar nunca Ele é um religioso E nós temos os religiosos Que também são padres A castidade faz parte Da nossa vida Quando a gente vai assumir A vida religiosa E a vida sacerdotal Nós sabemos Que a castidade É uma condição Então se a gente assumiu A gente sabia Que seria essa a condição Ah, porque que a igreja Faz isso com os Olha Existem motivos históricos Mas existem também Motivos teológicos Eu já falei Por que que padre não casa São três motivos Cristológico Escatológico E eclesiológico São três palavras grandes Mas com simplicidade Parecendo complicadas Mas são significados simples Eu não me caso Por uma opção A igreja Não me obriga a ser padre Eu quis ser padre E faz parte da minha condição Não me casar Se um dia Eu estiver inadequado Dentro dessa vocação Eu vou ser Humilde o suficiente Para dizer Olha, a igreja Não tem que mudar não Sou eu que estou No lugar errado Então os católicos Precisam compreender Que o celibato Faz parte da vida Do padre E não é Um problema Para nós Para nós Que estamos vivendo isso Eu, pelo menos Com o que eu convivo Os padres Estão muito satisfeitos Claro, um ou outro Que descobre Num determinado momento Da vida Que tinha A vocação Para o casamento Ou gostaria De ter uma pessoa Ao lado De ter filho De construir uma família Enfim Aqueles que estão Felizes Na sua opção Não estão Seja na construção De uma castidade Que me coloca O tempo todo A serviço do outro Ou seja Na construção De uma castidade Que me coloca Na perspectiva De uma vida monástica Onde eu Vou viver A minha intimidade Com Deus De maneira muito radical Rezando pelo mundo Rezando pelas pessoas Vivendo a vida comunitária Porque a vida de monjas Ela é sempre um desafio Comunitário também Então a gente tem que dizer É isso É uma questão Que toca Aquele que vive É o padre Então A gente tem que olhar Para a opção De que A gente fala Tanto de preconceito De dificuldade De entender o outro Isso também é uma maneira Preconceituosa Ah padre Tem de casar Olha Eu dar palpite Na vida do outro Eu preciso pensar Duas vezes Porque é a opção Do outro Então também Eu me reservo O direito De fazer a minha experiência De ser quem eu sou De estar muito feliz Com a minha vida O padre da sua paróquia É a mesma coisa De olhar para a castidade dele Como uma oportunidade De dedicar-se Inteiramente Ao serviço sacerdotal De viver as demandas Da vida sacerdotal E estar feliz Né Então Povo católico A gente não tem De ficar problematizando Uma situação Que está Sendo vivida Com dedicação Ou Por alguém Que escolheu Fazer essa Essa opção De ter essa vida Padre Fábio Essa pessoa que não quis Identificar Ela me pergunta Se tirar a própria vida Nos retira as chances De entrar no reino dos céus Essa é uma questão Muito delicada Né Muito delicada A igreja nos diz que A igreja nos ensina O tempo todo São João Maria Vianney Dizia isso Que era o padre das confissões Aliás Eu até tenho escrito Aqui na minha bíblia Isso Eu vi essa semana Lembrei da palavra dele Achei tão bonito Quando conheci Essa Essa frase dele Ele escreveu assim Entre a eternidade E o último suspiro Existe um abismo De misericórdia Bonito né Entre a eternidade E o último suspiro Existe um abismo De misericórdia O que leva uma pessoa A se matar Cada vez mais A ciência avança Para compreender O processo A depressão A angústia Algumas doenças mesmo né Inclusive Na nossa peregrinação A gente enfrentou Uma situação A dona Terezinha Viu Uma situação terrível Uma das senhoras Que estava conosco Há três meses atrás Um neto De doze anos Saltou do prédio Onde morava Um menino Aparentemente Sem problemas Um menino Aparentemente Em perfeita consonância Com a vida Que estava vivendo Estava lá A dona Terezinha A Mônica Filha dela Não a que perdeu o filho Se eu não me engano A que perdeu o filho É a Roberta E aquela dor Acabou sendo nossa Também né A gente acompanhar A dor Conhecer a dor De uma pessoa Que está tão próximo A nós Ali naquela viagem É claro Que essa família Quer entender O que aconteceu É claro Que essa família Quer Uma resposta Do padre Padre O que aconteceu Com o meu neto Ainda bem Que São João Vianney O padroeiro Dos padres O homem Que mais Desculpe-me O homem Que experimentou O seu sacerdócio Nos confissionais Porque João Maria Vianney Era um homem Limitado Intelectualmente Ele não conseguiu Aprender o latim Se não me engano A grande dificuldade Dele Era o latim Então Eles não queriam Nem ordená-lo São João Maria Vianney Solicitou ao bispo dele Não O senhor me ordena E eu prometo Que eu nunca faço Um sermão Não vou falar Nada que possa ser Errado Eu vou viver A minha vida Atendendo confissões O que é uma maneira Belíssima Passar sua vida Reconciliando os corações O sacramento da confissão É a reconciliação De um coração Com o coração de Jesus Com o coração de Deus Então quando esse homem Diz isso Ele que deve ter escutado Todo tipo de pecado Entre a eternidade E o último suspiro Paira um abismo De misericórdia Então minha filha Não nos cabe Fazer o julgamento Eu não tenho A pretensão De dizer Eu não tenho mesmo A pretensão De dizer Absolutamente nada Sobre aquele Que tira a vida A igreja pode ter Uma palavra sobre isso E a igreja Está sendo cada vez Mais cautelosa Para que ela Não abra mão Da misericórdia No seu discurso Claro Nós nunca Mas nunca Vamos motivar Uma pessoa A retirar a sua vida Acreditando na misericórdia De Deus Nunca É sempre muito mais Corajoso viver É sempre muito mais Interessante Passar por cima Dos problemas Identificar O que nos Nos angustia E buscar A superação disso Nós observarmos Aqueles que estão Ao nosso redor Fazer de tudo Para a gente ser Uma presença amiga Aquele que está Carecendo desse auxílio Para que uma tragédia Como essa Não aconteça Agora Na hora Que acontece Eu prefiro Ficar com a frase Do João Maria Vianney Eu acredito Mesmo Que Deus É capaz De sondar A nossa consciência E identificar Entre a minha consciência E Deus Deus sabe tudo Eu posso até ter Alguma dificuldade De compreender A minha consciência Porque nem tudo Me é consciente É igual eu falava No início E nem sempre Eu consigo fazer O juízo correto Das coisas Eu sou falho Eu tenho limites Na minha análise Mas é lá No fundo No mais profundo Da minha consciência Que a voz De Deus Fala E é por isso Que quanto mais Eu Quanto mais Eu presto Presto atenção Em mim Quanto mais honesto Eu sou Maior é a minha Capacidade De investigar Com clareza A minha consciência E naturalmente Compreender O que Deus Está me falando É por isso Que a gente Precisa sempre A gente não pode Descansar Deste autoconhecimento É na minha Consciência Que Deus me fala É no meu coração Que Deus Sopra As suas verdades Então Eu conheço Encontro Muitas mães Que me perguntam Isso Padre O que aconteceu O que o meu filho Terá Na eternidade Por ter suicidado Entre A eternidade E o último suspiro Paira um abismo De misericórdia Deus nos ama Minha gente Deus nos ama Tão profundamente Que nós nem mesmo Podemos compreender E nos assegurar Sabe Ficar certificados Deste amor de Deus É fundamental Para que a gente Tenha condições De lidar Com as questões Que são difíceis Que são Conflituosas Acreditar na proteção Essa mão Que não descansa De nos proteger Quando a vida É difícil Para mim Quando a vida É difícil Para você Como foi difícil Para esse menino A gente A gente não tem Ideia Do que se passa No coração Do outro É por isso Que nós Padres Nós religiosos Nós que acreditamos Em Deus Nós não podemos Deixar de anunciar De maneira alguma A misericórdia Porque Jesus Resgatava as pessoas De suas misérias Assim Sendo misericordioso Jesus resgatava As pessoas Dos seus conflitos Oferecendo-lhes Um coração Misericordioso Ele apagava Uma multidão De pecados Com um gesto Um gesto Reconciliador Era assim Que ele fazia E é assim Que ele continua Fazendo Através de nós Que somos A sua continuidade Nós somos A continuidade Histórica Deste Cristo A igreja Nos autoriza A fazer isso Todo batizado É um Jesus Novamente Na história No tempo E oferecer A essa Comunidade humana Tão carente Tão necessitada De valores Oferecer A essa A essa humanidade A certeza De que existe Uma mão cuidando De nós Que nos sustenta Quando a gente cai Que nos faz Permanecer em pé Quando as coisas São difíceis Um Deus Que não se cansa De nós Você sabe O que significa Isso Porque você Também experimentou Já Cansaços Você experimenta No seu dia a dia Os desânimos Que são naturais Você também Em muitos momentos Pode até ter pensado Em desistir da vida Eu lhe confesso Já me passou Muitas vezes Pela cabeça Em outros tempos Da minha vida Na minha adolescência Sobretudo Como foi difícil Administrar Os meus conflitos Naquela época Como tantas vezes Eu pensei Em tirar a minha vida Mas a partir do momento Que eu fiz Uma verdadeira experiência De Deus Quando eu descobri Que Deus me amava Que Deus cuidava de mim E que Ele não Abria a mão De estar comigo Nos momentos Mais difíceis Da minha história Muita coisa mudou Na minha vida Passei a tomar gosto Pela vida Passei a admirar Os meus conflitos E a administrá-los Extraindo o arte De cada momento De dor Descobri Que o meu processo Criativo Estava intimamente Ligado Às minhas tristezas Então aquelas tristezas Se administradas Com bom humor Elas poderiam Me tornar um homem Criativo Ouse Ouse acreditar Nisso também Ouse acreditar No que Deus Pode fazer Na sua vida Ouse acreditar Nessa misericórdia Que nos faz Encontrar um motivo Novo diariamente Para que a gente Tenha condições De viver a nossa vida Com dignidade Muito obrigado Pela oportunidade De estar com vocês Aqui Mais uma vez Neste programa E eu peço Que Deus nos abençoe Que Deus Nos ilumine Neste novo tempo Do programa Direção Espiritual E que Ele derrame Sobre nós A sua bênção Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Deus não atende as nossas vontades e sim as nossas necessidades. Envie direção para 46991 e receba todos os dias mensagens de direção espiritual do padre Fábio de Mello. Receba no seu celular mensagens de sabedoria, paz e alegria. Envie direção para 46991 Torpedos Canção Nova, mensagens que evangelizam. Uma coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.